Presidente, obrigado pela palavra. A orientação do Partido Novo nessa matéria é sim, mas eu gostaria de deixar algumas palavras de quem é o setor produtivo e empresários. O empresário quando acorda de manhã não tem o menor prazer em ficar demitindo absolutamente ninguém. É uma grande tristeza ter que demitir alguma pessoa. Porque demitir alguma pessoa é perder a sua capacidade de trabalho, de poder produzir. Portanto, quando eu vejo muitos deputados acusando os empresários de maldoso, de querer precarizar as questões, eu tenho que entender que somos todos no mesmo barco. Essa matéria preserva um emprego extremamente importante e ajuda o empresário a manter também a sua empresa que emprega essas pessoas. Portanto, parabenizo o trabalho, o relatório do deputado Orlando Silva e o esforço do governo de poder manter as questões e o trabalho como está. É importante que todos nós retomemos o ritmo normal assim que passar essa pandemia. Muito obrigado.